Olha, todas as medidas de segurança pública estão voltadas para as escolas num projeto de lei encaminhado pelo governo, hoje a Assembleia Legislativa. O governador pediu prioridade máxima para a votação do projeto. Além de reforçar o policiamento nos arredores da escola, de autorizar a vistoria das mochilas dos alunos e instituir o uso de câmeras e bastões detectores de metais, o projeto de lei apresentado pelo governador define como será a responsabilização dos pais de menores que se envolverem em ameaças ou atos de violência na escola. Primeiro, de poder dar responsabilidade aos pais, se necessário ouvi-los para depoimento, ter acesso a fazer busca nas residências. Ao mesmo tempo, poder dar prerrogativa a todas as coordenadoras, professores ou professoras de revistar as mochilas. Mexer no material escolar do aluno era proibido, o que gerava uma certa insegurança. O professor poderia ser até denunciado ao conselho por invadir a privacidade do estudante. Nós temos um servidor na escola que ele sempre fica no portão, que é o coordenador de turno. Ele não vai fazer a revista. O aluno, quando ele está entrando na escola, ele abre a mochila. Quem abre a mochila é o aluno. Ele abre a mochila, apresenta a mochila e entra. Entre as medidas estão também o combate fervoroso ao bullying e fornecer atendimento psicológico a professores e alunos. Pede-se ainda, neste momento, atenção máxima ao conteúdo acessado por crianças e adolescentes nas redes sociais. A intenção máxima na internet, nas redes sociais, não é possível que um pai não consiga entrar dentro do quarto de um filho ou ele não possa olhar com quem o filho está conversando. Viu que o filho mudou hábito alimentar, está ficando muito tempo na internet, não dorme, não conversa com ninguém, tem alguma coisa errada. Essas situações de alunos que manifestam casos dentro de escola, elas não acontecem de uma hora para outra. Ele vai dando pequenos sinais. E essa observação é feita não só pelos coordenadores e professores, mas também pela família. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, está previsto também um treinamento de defesa. O Corpo de Bombeiros está nos auxiliando em termos de uma necessidade, quais são as atitudes que devem ser tomadas dentro da escola. O nosso foco é ter normalidade dentro da escola, dar tranquilidade para as famílias, apelar as famílias para que elas verifiquem as redes sociais de seus filhos, acompanhem os seus filhos e que nós cumpramos com o nosso papel dentro da escola. A polícia e o Corpo de Bombeiros farão esse trabalho, mas não agora. E na sexta-feira, dia 20, nós vamos fazer o Dia da Paz na escola. As despesas decorrentes da lei vão ser custeadas pelo Orçamento Geral do Estado. O projeto de lei, que é um compilado de tudo que já foi discutido e já vem sendo colocado em prática em todo o país, foi encaminhado agora à Assembleia Legislativa e foi pedida a apreciação da matéria em caráter de urgência. Na reunião, Caiado falou também sobre a expectativa para que seja revertida a suspensão da taxa do agro. A votação começou hoje no STF. Eu espero que tenhamos sido bem didáticos em relação à necessidade de nós buscarmos essa receita diante de uma mudança que existiu no ano passado, a uma medida muito mais com o objetivo de poder atingir o interesse eleitoral, os estados foram duramente penalizados com perda de 39% do caso de Goiás, com a diminuição da arrecadação de ICMS. Bom, a respeito das escolas, toda a atenção está voltada para isso, todo o efetivo da polícia, a inteligência da polícia, nada vai passar batido. Quem fizer qualquer coisa desse tipo, ato de violência ou incitar a violência, vai ser detido.